Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Geografia e História, aula 5. Páginas 44 e 50, Histórias de Família. Quem é que não tem uma história de família para contar, não é, gente? As histórias, elas vêm normalmente dos nossos avós, tataravós, bisavós. Sempre tem um caso diferente para contar, um caso interessante. Uma coisa que aconteceu no passado, tanto de tristeza como de alegria, de coisas engraçadas, não é? Lá na página 44 do livro, Histórias de Família. Cada família possui uma história e por isso que elas são diferentes. A história das famílias podem ser contadas com a ajuda de fontes históricas. O que são fontes históricas? Através de fotografia, através de um objeto, através de uma roupa, de uma filmagem. São fontes históricas. Os parentes são as pessoas que fazem parte da nossa família. Eles podem morar ou não na mesma casa. Pode acontecer o quê? Vocês têm a família de vocês, papai, mamãe, irmãos. Muitas famílias, muitas casas têm papai, mamãe, irmão, filhos, vovô e vovó. Ou então, tem só papai com avós, ou papai, mamãe e filhos, igual eu expliquei para vocês. Ou tem só mamãe com filho, ou tem mamãe com filhos e avós. Sempre assim, não é? Podemos descobrir mais sobre a história da nossa família ouvindo os avós contando para vocês. Depois vocês param e peçam para o vovô e vovó contarem os casos de antigamente para você. Como que era a escola antigamente. Como é que eram os carros antigamente. Os passeios. Como é que eram feitas as viagens. As brincadeiras. Vocês, muitas vezes, na televisão, estão passando novela de época. Antigamente, as roupas eram diferentes das roupas de hoje em dia. Tem tanta coisa legal que a gente pode ficar sabendo de contos, histórias dos nossos avós, não é? Famílias, das pessoas mais velhas que a gente. A professora Elisa, quando era mais nova, a gente não tinha escolar, não tinha ônibus. A professora Elisa caminhava uma hora e meia para poder estudar. Vocês já imaginaram o que é isso? Caminhar uma hora, eu saí de casa 11 e meia da manhã, caminhava até chegar na escola. Eu chegava na escola uma hora. Todos os dias. Não era fácil, né? Mas também não era impossível. Era bom, caminhava bastante, praticava esporte, né? Fazia caminhada, praticava exercício físico. É muito bom. Então, a vida não era sedentária igual a de hoje, não. A gente tinha quintal para correr, árvore para subir, tomar banho no rio. Era muito legal. Era difícil, mas era muito legal. Hoje em dia, antigamente, não tinha celular, tablet, não tinha computador, né? Então, era bem diferente. Mas eram momentos muito legais também. Vocês vão conversar com o papai e a mamãe, com os avós, o familiar, e colocar aqui, ó. Muitos acontecimentos fazem parte da nossa história na família. Então, visitas de alguém querido da família, alguém que recebeu alguma visita de fora, uma viagem que vocês fizeram, um passeio em família, né? Aí vocês vão registrar no passado o que vocês fizeram com a família. Este ano e no ano que vem, o que vocês pretendem fazer em família? Vocês vão registrar aqui com a ajuda do papai e da mamãe para poder escrever, tá bom? E vocês sabiam também que as viagens, férias, a gente guarda recordação. Às vezes, no lugar que vocês foram, vocês tiram foto e guardam como recordação. Aí, hoje é uma recordação. Lá para frente, mais no futuro, vai ser como uma fonte histórica para os seus netos, tataranetos, verem as fotografias, o que vocês já fizeram hoje ou no ano passado, quando eles eram pequenos, né? Aqui, ó, aqui é um passeio na praia, Farc da Disney, Praça da Liberdade, um shopping em São Paulo. Que local são esses? Onde ele fica? Então, aí vocês questionam, onde que fica a Disney? Estados Unidos, não é? E onde que fica, assim, o shopping de São Paulo? Em São Paulo, hello! A Praça da Liberdade? Em Belo Horizonte, não é mesmo? E tudo na vida tem uma história, não tem? Como o sobrenome, os nossos sobrenomes. Tudo tem uma história. Vocês e nós trabalhamos nome e sobrenome? Então, os nossos sobrenomes vêm do quê? Da época dos nossos avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Então, o nome a gente carrega, ele é de família. Família Silva, família Braga, família Figueiredo, família Costa. São tantos nomes como aqui, olha. Nós temos aqui, ó, família Alves, Machado, Santos, Silva, Castro, Oliveira, Gomes, Cardoso, Souza, Família Batista, Gonçalves, Borges, Lima, Rodrigues, Cavalcante, Carvalho, Ferreira, Barros, Costa, Marques, Garcia. Tudo, gente, é história de um nome. Que se chama, assim, sobrenome. Todo sobrenome tem uma história. Aqui vocês vão fazer com o papai e com a mamãe. Nós já fizemos várias atividades na sala de aula no início do ano sobre o nome de vocês completo, não já? Mas aqui vocês vão fazer novamente. Nome completo de vocês, nome completo do papai, nome completo da mamãe. Vocês vão fazer a página 48 em casa, ok? Com a mamãe e com o papai. Aqui nós temos o quê, gente? Árve dos nossos parentes. Como é que é a árvore? É uma árvore genealógica. Essa árvore, ela começa desde... Como é que a sua família surgiu? Vocês já pararam a pensar como é que a família surgiu? Nós temos avós paternos que vem de pai. Ó. Avós paternos. E temos avós maternos. Agora, o segredinho pra saber de quem é quem? Qual que é a família do papai ou da mamãe? Pá. Vem de pai. Pai. Má. Vem de mãe. Então, essa árvore genealógica, a gente monta essa árvore assim, ó. Eu mandei uma atividade pra vocês, a mamãe vai imprimir e vocês vão fazer com a mamãe e papai. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui vocês, né? E seus irmãozinhos, irmãzinha. Depois temos papai, mamãe. Papai, mamãe. É isso? Aí, depois desse aqui, nós temos o pai do papai e a mãe. Aliás, mim, nós temos papai, ó, papai aqui. Nós temos aqui, ó. Papai e a mamãe. Aqui, ó, lembrando. E aqui nós vamos ter os nossos avós paternos. Papai do seu papai e a mamãe do seu papai. Avós paternos. Papai do seu papai, mamãe do seu papai. Papai do seu papai. Papai do seu papai. Papai do seu papai. Agora, avós maternos. É o papai da mamãe e a mamãe da mamãe. Que são avós maternos.